Excelentíssimos senhores ministros das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Sérgio Danese, chefe da assessoria especial da Presidência da República, professor Marco Aurélio Garcia, subsecretário-geral político 1, embaixador Fernando Simas Magalhães, coordenador residente do Sistema ONU no Brasil, senhor Nick Fabiancitti, senhores chefes de representação de missões diplomáticas, deputado Arlindo Chinália, demais autoridades, caros colegas, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos nesta solenidade em homenagem aos 70 anos da criação da Organização das Nações Unidas. Maior expressão do multilateralismo, a ONU traduz o compromisso dos Estados-membros com a paz, o bem-estar e a preservação da humanidade, com os direitos humanos, a liberdade, a justiça e o progresso social. Celebrá-la é enaltecer a diplomacia e os valores que representa. É com razão que o Brasil se orgulha de haver contribuído para a criação da ONU e defendido princípios que foram incorporados à Carta de São Francisco. Se refletirmos sobre o histórico do país, no processo que o leva a tornar-se membro fundador e sobre o esforço negociador permanente do arcabouço de regras que orienta a comunidade das nações, podemos entender com maior clareza a autoridade das intervenções do Brasil naquele foro. Mas o que confere ainda maior legitimidade ao país é certamente o legado de século e meio de paz e cooperação com seus vizinhos. A Fundação Alexandre de Gusmão, FUNAG, participa com entusiasmo em colaboração com o Departamento de Organismos Internacionais, do Ministério das Relações Exteriores e com o Escritório das Nações Unidas em Brasília, desse projeto comemorativo, que inclui a edição pela Fundação de O Brasil e as Nações Unidas 70 anos, organizado pelo embaixador Paulo Tarris da Fontoura, a ministra Maria Luísa Escorel e o conselheiro Eduardo Uziel. O livro compila as instruções que orientaram a participação da Delegação do Brasil à Conferência de São Francisco, o relatório dos trabalhos elaborado pelos delegados brasileiros, bem como inéditos e valiosos ensaios, em particular de embaixadores que ocuparam, nas últimas décadas, o cargo de representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Ao fazê-lo, disponibiliza aos pesquisadores rica documentação de fontes primárias e análise sobre a interação do Brasil com o sistema unusiano. Nos últimos dois anos, 35% dos livros editados pela FUNAG tratam de algum aspecto do compromisso do Brasil com o multilateralismo. Para representá-lo, citarei a obra organizada pelo CHDD FUNAG, a 2ª Conferência de Paz da Aia, de 1907, a correspondência telegráfica entre o Barão do Rio Branco e o Rui Barbosa, editada apenas um século depois. Considera-se a referida conferência o marco inicial do comprometimento do país com o sistema de interação estatal em que cada membro estabelece relações com o conjunto dos demais, em vez de agir unilateralmente ou priorizar apenas ações bilaterais. Naquela conferência, o Brasil resgatou o princípio vestifaliano da igualdade dos Estados perante a lei internacional. Nos dois últimos anos, a FUNAG preencheu outra lacuna bibliográfica ao publicar reflexões sobre a Convenção do Direito do Mar, sendo ela a expressão eloquente do multilateralismo num mundo dividido, então, pela confrontação entre as superpotências que pareciam se opor à negociação daquele instrumento. O estudo do multilateralismo revela o pleno alcance da diplomacia brasileira, bem como sua capacidade de formular a política externa de maneira autônoma, mas consertada, na esteira das melhores tradições do Itamaraty. Demonstra, demais, que a política externa do Brasil se fundamenta em princípios, ideias e aspirações. No contexto desta celebração, gostaria de destacar, entre as publicações editadas e reeditadas pela FUNAG ao longo dos últimos anos, o livro O Brasil nas Nações Unidas, organizado e comentado pelo embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia. Trata-se de obra das mais pesquisadas no meio acadêmico, inclusive no exterior, pois além da coletânea dos discursos do Brasil na abertura do debate da Assembleia Geral da ONU, ele contextualiza, do ponto de vista da política externa, o significado de cada um desses pronunciamentos. O que chama a atenção nos trabalhos publicados mais recentemente, sobre temas ligados às Nações Unidas, são teses do CAI, do curso de autos estudos, com análise de questões específicas, tanto no âmbito das relações internacionais, quanto no direito internacional público. Citarei, para exemplificar, o limite exteriores da Plataforma Continental do Brasil, do conselheiro Cristiano Figueiro. É com satisfação que a FUNAG colabora com o Itamaraty na promoção do conhecimento e da reflexão sobre as diferentes áreas de atuação do Sistema das Nações Unidas, por meio também de debates. debates, como os seminários Desafio à Paz e à Segurança Internacional, a reforma do Conselho de Segurança em 2013, os diálogos de política externa em 2014, a revisão das operações de paz em missões políticas especiais das Nações Unidas, o painel Independente de Alto Nível sobre Operações de Paz, e a mesa redonda Resoluções do Conselho de Segurança sobre o Terrorismo e Implementação pelo Brasil em 2015. Destaco ainda a recente iniciativa do IPRI-FUNAG de realizar o levantamento das teses e dissertações acadêmicas sobre temas relacionados à ONU. Trata-se de ferramenta de utilidade para pesquisadores e diplomatas. Com 1,2 milhão de livros baixados em 2014, a Biblioteca Digital da Fundação deverá ultrapassar este ano 1,5 milhão de downloads. Por ser gratuito o acesso digital, a Fundação tem contribuído para democratizar o conhecimento das relações internacionais e levar o pensamento diplomático brasileiro aos grandes mercados editoriais, formadores de opinião no mundo. Convido todos os presentes a conhecer a Biblioteca Digital da Fundação, em particular a obra Hora Lançada. O nosso portal tem versões em inglês e espanhol. Muito obrigado. Aplausos Aplausos